Senhores passageiros, decolagem autorizada. Aqui quem fala é seu comandante Kaiser. Obrigado por voar pela Kaiser Hobby. Fala galera, tudo tranquilo? Espero que sim, tá vendo essa parte aí? Parque Estadual do Rio Doce, aquela lâmina d'água lá que você já tá vendo aí, ali é a Lagoa do Bispo, já tem um pedacinho dele aqui. Lagoa do Bispo, eu voei com ela lá da variante Lagoa do Jacaré. Cara, será que é aquela lá? Deixa eu ver aqui. Não tá dando pra ver não. Tá vendo aí? Mas eu quero mostrar mesmo aqui. Vamos lá, vamos voltar aqui. A bateria tá no talo aqui. Vamos virar aqui. Parque Estadual do Rio Doce. A entrada do parque tá logo ali, ó. Hoje, 13 de junho de 2021. Falta apenas 13, 300 metros pra chegada do asfalto ali na entrada. E ali, você tá vendo ali, ó. Ali é Santa Rita. Santa Rita é ali, ó. Ali começa a rodovia Estadual AMG 94030. Quero mostrar aqui, ó. A ponte sobre o córrego Conceição. Essa ponte que eles estão fazendo o trabalho nela, um trabalho de trabalho bem estruturado, tá? Fiz um videozinho aí debaixo dela. Depois eu vou colocar aí também. E você pode acompanhar aí, ó. Mostrando as estruturas que eles estão fazendo aqui, os pilares. Esse aqui é o córrego Conceição. Ô, Conceição de Minas, né? Que ele nasce lá. O rapaz tá me falando aqui, Antônio. Nasce lá em... Areia branca. Negócio assim. Olha só, ó. Que doideira, ó. Ó. Olha só as estruturas aí, ó. Ó o boizinho correndo atrás do drone. Olha aí. Ó o pilar. Olha o pilar aí, ó. Tá vendo aí, ó? Ali tem um outro ali. Vamos ver se dá pra chegar mais próximo lá, ó. O caminhão passou. Aqueles dois ali estão prontos, ó. Tá? Esses aqui, ó. Tá faltando esse último aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Eles vão fazer a reestruturação dessa ponte aqui, ó. Fazer o alargamento dela. E passar por lá de cá, ó. Ó. Vamos ver aqui, ó. Córrego Conceição de Minas. Tem aqui um gerador aqui embaixo, aqui, ó. Tá vendo aí, ó? Aí, ó. Outra coluna aí, ó. Então, eu queria... Tempão já que eu tô querendo mostrar aqui. Gostou do vídeo? Dá o like. Se não é inscrito no canal, Se inscreva, tá? Abraço! Fuuu! Música